Música E aí galera de youtuber, tudo beleza com vocês? Hoje quem está falando é o Red Relâmpago E hoje, exatamente no dia 29 de março Hoje eu faço 19 anos E não é só isso mesmo E hoje, só vou jogar apenas Alguns níveis de aniversário, né? Porque faz sentido nesse tema, então... Partiu Você vai acertar aquela TNT ali, né? Aqui está 7, mas seria 19, mas tudo bem Agora como é que eu vou acertar? Ah não, pera aí Ah, não Joga aqui Posso 1 para lá em cima Está lá em cima Foi, agora? Ah, agora eu fiz certo Joga ali embaixo Joga aqui também Explode o outro Beleza Show de bola Cadê o outro? Mano, cadê... Cadê o outro? Não é possível que está aqui em cima Só se for ali, né? Ah, acertei Estava ali mesmo Não dá para... Dar zoom aqui Porque, não sei É o limite Do jogo É o limite Eu vou estourar aqui Só para vocês verem É só isso que tem Nada de mais Ah, agora foi, né? Parece o formato de... O B ou 3, né? Formato assim Caraca, acertei teleterno na primeira, hein? Quem diria É algo que eu já errei bastante Não vou mentir Ah, eu já comecei a errar mesmo, né? Ah, pelo menos eu soltei O maluco não vai cair, né? Não cai Ah, agora caiu Ah, agora caiu Opa Nossa, faltou uma, velho Agora foi O que eu vou fazer? Ah, não era bem isso que eu queria, não Nem assim já tem aí Sai Obrigado Muita gente erra aqui nessa primeira Mas agora é pra acertar a outra Mas agora é pra acertar a outra Ah, dessa vez eu errei, né? Né, Jota Nessa aqui não deu certo T T T T T T Só falta acertar você e acertei. Agora tem mais tela para fechar aqui. Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Esse aqui é mais óbvio de saber. Mais óbvio. Ah, não vai não. É, não deu certo. Esse aqui é níveis de cumulidade. Está aqui para... Ok. O tema é Rock. Rock? Sei lá como que é, não sei isso. É uma coisa de esporte. É, também não deu certo não. Não tem mais. Filha de uma... Meu Deus. Não quebra logo. Qual é a dificuldade para quebrar um bloco? Apesar que ele é fraco, mas... Poderia ter pelo menos. Poderia, só uma crítica. É, não deu certo. Vamos para a próxima. Acho que aqui é mais de boa para passar. E aí? Olha... Mano... Se enfiou numa parede, velho. Se enfiou na parede, velho. Vai se ferrar. Mano, que que é isso, velho. Mas aquilo lá foi mais bizarro, velho. Na moral. O que que eu faço aqui? Hum... Será? Ah, não estourou coisa nenhuma, cara. Não estourou nada. Já sobe a última, né? Sai daí. TNT... Enfeite, né? Bolo... Preto aí. É só um enfeite mesmo. Só para espalhar um pouco. Não deu certo também. A última dessa vez. A última dessa vez. O que que eu faço? Tá, nem sei como que eu fiz, mas ok. Agora o início é mais difícil e... Ui... E no último é mais fácil. Qual que é a graça disso? Ah, vou meter nessa aqui. No torneio. No torneio? Mais uma aqui para garantir. Pronto. Pronto. Olha esse buggy. Não venha tirar aqui não. Não venha tirar. Vá estar lá. Não venha tirar. Não venha tirar! Vá estar lá. Pronto. Vá estar lá. Como é que eu vou acertar aquilo lá, véi? Não tem como Esta aqui foi a melhor Esta aí foi a melhor do que a outra Que eu fiz Curtir Uma mira aqui para garantir, né? Curtir 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 Cadê? Caramba, que negócio confuso Ixi, nem tem chance É, não deu mesmo É, vou finalizar aqui pelo menos Porque já deu Já deu pelo menos Pois já deu Então é isso né galera Feliz aniversário para mim também E já estou ficando mais velho ainda Como de costume Mas enfim Me segue no meu Instagram ArrobaRetialampago9887 E se inscreva no canal E deixa o like E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri